Bom dia meu amigo e minha amiga Alvinegra, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração atualizando você sempre de tudo, de tudo que envolve o Botafogo de futebol e regatas. E hoje temos aqui um vídeo muito interessante, primeiro porque temos ainda alguns assuntos pendentes sobre o jogo do apagão, o jogo Botafogo Atlético Paranaense que faltou luz lá no estádio Newton Santos e isso aí está se desenrolando até hoje, vamos falar um pouquinho disso. Além disso vamos falar também da liberação aí de São Januário para o clássico do Botafogo contra o Vasco, Vasco contra o Botafogo, vai ser lá realmente São Januário, porém a PM aí falou que seria a melhor realização da partida num outro dia, vamos falar um pouquinho sobre isso, além disso vamos falar que finalmente um comentarista parece que questionou a CBF de uma maneira que ela realmente merecia ser questionada. Finalmente alguém da imprensa colocou os pingos nos is, vamos falar principalmente sobre esse tema. Então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe com seus amigos, não ignore isso não que é muito importante que pelo menos o like aí já ajuda bastante aqui o vídeo, tá bom? Vamos lá, soltar a intro e vamos falar de Botafogo. É isso galera, estou aqui no canal Fogão do Meu Coração, meu nome é Gabriel, é um prazer estar aqui trazendo esse vídeo para vocês e eu vou colocar na tela a primeira notícia do vídeo de hoje, vamos lá. Aqui ó, a PM liberou o seu Januário para receber Vasco e Botafogo, mas recomendo que o clássico seja segunda-feira. Sim, o Botafogo vai jogar com o Vasco em São Januário, não vai ser em Cariacica, Maracanã, Nilton Santos, muito menos, enfim, vai ser realmente em São Januário, mesmo local que o Botafogo vai enfrentar o Grêmio, tá bom? Na partida seguinte, então serão dois jogos seguidos aí em São Januário, tá? E a polícia liberou aí o estádio para receber Vasco e Botafogo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas recomendou que o clássico seja adiado em um dia para 6 de novembro, uma segunda-feira. A informação foi do Lucas Pedrosa e do SBT, tá bom? A alegação da PM é que ela precisará estar envolvida com a segurança da final da Libertadores dia 4 e o deslocamento de cerca de 40 mil torções do Boca Juniors são esperados no Rio de Janeiro, implicando também no dia seguinte à decisão. Então, justifica aí, justificativa aí da PM é que ela vai estar ocupada fazendo a segurança do Clássico, né? No dia 4, no Clássico, na final do dia 4, né? Entre Fluminense e Boca Juniors e esses torceiros do Boca Juniors, que devem ser mais de 40 mil torcedores, ainda irão precisar também dessa segurança presente aí para o dia seguinte. Então o Clássico, Botafogo e Vasco, vai ficar aí sendo muito melhor para a PM gerir a segurança do estádio para o dia 6. Então o Clássico pode ser adiado para a segunda-feira, tá? A mudança do Clássico não impacta no calendário do Botafogo, que depois enfrentaria o Grêmio apenas quinta-feira, tá bom? 9 do 11, também em São Januário. Então pegaria o Vasco segunda e o Grêmio quinta no mesmo estádio, tá bom? Então vamos ver aí se a CBF vai aceitar, se a pessoa vai aceitar essa alteração para o dia 6, tá? E cai numa segunda-feira. Vamos ver aí para o Botafogo não ter um impacto grande, até porque ele só volta a jogar quinta contra o Grêmio no mesmo estádio. Então não sei como ficaria a questão do Vasco, mas aí já é um problema que não é nosso, né? Então vamos esperar aí o desenrolar desse clássico aí, desse jogo. E vamos ver aí qual vai ser a data certa. Se vão manter para o domingo ou se vão realizar o jogo segunda-feira. Eu acredito que vão acatar aí devido à final da Libertadores e o dia posterior também do jogo devido à quantidade de argentinos que vão ter aqui, né? No Rio de Janeiro. Então eu acredito que vão acatar sim, tá bom? Outra informação interessante aqui é ainda sobre o jogo do apagão, galera. O Informafogo colocou aqui, ó. Por conta da situação com a luz no estádio, tá? Contra a terra de Paranaense, o Botafogo poderá ser responsabilizado por dano material, moral, individual e coletivamente pela falta de energia. O MP deu 15 dias para os clubes CBF e Federação se manifestarem. A informação foi aqui do Diego Sangermano. Sangermano aqui, jornalista, torcedor do Talbater. Ele botou aqui na descrição, enfim, informação do Diego Sangermano falando aí sobre essa questão do Botafogo. Enfim, essa punição eu acho que não chega nem próximo aí da chance de perder, né? De perder pontos porque o jogo ocorreu, como os próprios comentários aqui estão dizendo. Então, assim, nenhum risco de perder pontos. Não sei qual punição pode ser aplicada do Botafogo, mas é engraçado, né, cara? Um problema que nem confirmaram ser realmente do Botafogo. O Botafogo ficou responsabilizado, teoricamente, na minha visão, apenas pelas questões dos geradores, que o Botafogo também não tinha passado por nenhuma situação semelhante, né? Mas os geradores realmente não conseguiram dar ali o sistema de iluminação que o estádio precisava. Porém, foi falado aqui em matérias, no Fogonete, enfim, em vários portais, que o apagão foi causado por um pico de luz no estádio, tá? E, assim, até a chave do equipamento, enfim, estava, inclusive, com a light. Então, o Botafogo não poderia ter feito nada. E ele solicitou os técnicos da light que só conseguiram resolucionar o problema aí no dia seguinte. Então, assim, devido a um erro que, na minha concepção, não foi do Botafogo, pelo menos a maior parte dele não foi do Botafogo, o Botafogo pode ainda ser punido? Enfim, então, eu não sei. Mas já que o clube já foi punido esportivamente, na minha visão, jogou metade do jogo sem torcida, praticamente, adiou um jogo que seria importante pra gente, entendeu? Então, assim, cara, é muito complicado, realmente, a questão que envolve o Botafogo, CBF, enfim, é complicado. Acho que a CBF nem tem culpa nesse caso aqui. Mas, mesmo assim, a maneira que cobram do Botafogo, o MP deu 15 dias para os clubes se justificarem. Assim, uma coisa que, realmente, é bizarra, cara. E falando em coisas bizarras, a maneira de tratamento que a gente vê diferente aí, em diversos setores aí, com o Botafogo, a gente não vê, né, no nosso rival. Isso foi falado, finalmente foi falado, por um comentarista aqui do Sport TV. Vou colocar na tela, ó. O Alex, ex-jogador aí do Inter, Corinthians, enfim, meio campista, ele agora é comentarista do Sport TV, né, e ele botou a diferença de tratamento, ele comentou a diferença de tratamento aí, né, entre o Botafogo, o Flamengo, enfim, o Flamengo e outros clubes, e ele botou o dedo na ferida, como diz aqui o título, né. É muito mais fácil entender o Flamengo, por que CBF? Então, fica aí, né, é muito mais fácil entender o Flamengo, por que CBF? Então, estrapalharam o CBF no calendário do Campeonato Brasileiro, ganharam um novo capítulo nessa sexta-feira, com a competição sendo estendida em mais três dias para acomodar jogos adiados. Uma dessas partidas foi o Flamengo e o Red Bull, por causa da exigência do clube rubro-negro que foi atendida pela CBF, né, para jogar no Maracanã, que não poderia ser usado na data original em virtude da final do Libertadores. Então, o Flamengo não precisou se preocupar com outro estádio, não precisou se virar para fazer o jogo. Ele exigiu ali e a CBF atendeu, tá? E o Alex, cara, ele falou muito bem sobre isso. Ele botou aqui, ó. Sabe o que acaba sendo estranho e revoltante? O Vasco passou por tudo isso que passou, de ter que jogar em outro lugar, não podia jogar no seu estádio. Aí tem o jogo do Flamengo contra o Bragantino, que o Flamengo estava quase brigando com a Comembol para jogar no Maracanã, daqui a pouco fala que não quer jogar. É muito mais fácil entender o Flamengo. Por que, CBF? Eu não consigo entender. Para os outros times é muito mais complicado de você aconchegar essa possibilidade, de um dia para outro. Mas o Flamengo parece que bate na mesa e aí fala, poxa, eu sou obrigado a atender. Então, assim, fica aí o questionamento do Alex, cara. Por que, CBF? É muito mais fácil atender o Flamengo, pelo menos essa é a visão que não só eu tenho, porque você pode falar, eu sou botafoguense, então, né, posso estar criando teoria da conspiração, porque é meu rival, enfim. Mas é a visão que comentaristas têm, que vários outros torcedores têm. E fica o questionamento, por que é mais fácil entender o Flamengo? Não sei. Fica o questionamento aí no ar. Com esse questionamento eu encerro esse vídeo. Galera, muito obrigado por seguir até aqui. Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho. Mais tarde, teremos aqui mais uma live com o Rafael. Fique atento que temos muito conteúdo no jogo Botafogo e Cuiabá, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Valeu.